Lúcia e Edmundo se reúnem com o rei Caspian e também com seu primo Eustáquio, que se transformaria em um dragão. Vamos conversar sobre a adaptação cinematográfica de A Viagem do Peregrino da Alvorada. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso lindo quadro T.T. Lewis, que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidade, é sobre o universo de C.S. Lewis. E hoje nós estamos dentro do mundo de Nárnia e vamos conversar sobre a última adaptação cinematográfica de A Viagem do Peregrino da Alvorada. Aqui nós já conversamos de uma forma crítica, falando pontos positivos e negativos, das duas primeiras adaptações. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e também Príncipe Cáspia. E hoje nós vamos conversar desse lançamento que, na verdade, foi lançado em dezembro de 2010. E como estamos falando de filme, esse vídeo já merece um like logo no começo, não merece? Aproveita, deixa seu like logo no início do vídeo e se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário, porque seu comentário vale muito para a gente, porque sobe a relevância do canal. Comenta um navio ou comenta um príncipe, um cavalinho também que lembra muito de Príncipe Cáspio e vamos conversar. Eu sou suspeita para falar sobre A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque quando nós conversamos dos livros, este é o meu top 3 de livros ali. Eu gosto muito de O Sobrinho do Marro, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e, certamente, A Viagem do Peregrino, do Alvorada, é um dos livros que traz mais alegria, mais animado, muito engraçado também, porque agora nós contamos com o maravilhoso Eustáquio. É um chato que é tão chato que é engraçado e eu já conversei sobre isso com vocês nas resenhas individuais de cada livro também. Então, essa adaptação, quando eu fui assistir, eu já fui com aqueles olhos de quem gostava muito da obra de As Crônicas de Narnia e eu não fui decepcionada, eu gostei muito da adaptação. Diferente das duas primeiras adaptações, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e Príncipe Cáspio, que foram elaboradas, então, pelo estúdio da Disney, agora nós temos um novo estúdio, da Fox. Quando nós olhamos para a ordem cronológica dos livros, que é diferente da ordem de lançamento, A Viagem do Peregrino, do Alvorada, é a quinta crônica, em ordem cronológica. Na ordem de lançamento, é o terceiro livro, sendo subsequente, então, e é uma consequência da história que se passou em Príncipe Cáspio, que, na verdade, agora é rei. Falando de arrecadação, Príncipe Cáspio arrecadou menos do que A Viagem do Peregrino, do Alvorada. Então, em ordem de arrecadação, nós tivemos, em primeiro lugar, o primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, depois A Viagem do Peregrino e do Alvorada, e, por último, Príncipe Cáspio. Então, sim, essa última adaptação da trilogia foi um grande sucesso. E como nós tivemos uma mudança de estúdio da Disney para a Fox, nós tivemos também uma mudança de diretor, e a Fox investiu em um diretor que tinha mais experiência, que foi Michael Aptet. Diretor inglês, que já tinha sido nomeado ao Oscar de melhor filme em 1980, e que contava com bons títulos em seu portfólio, dentre eles, James Bond, O Mundo Não é o Bastante, de 1999. Outra mudança bem legal que nós tivemos foi a respeito da trilha sonora, que foi feita pelo inglês David Arnold, que tinha feito as trilhas de Independence Day, Godzilla e James Bond, Cassino Royale. Anos mais tarde, ganhou o Grammy pela trilha sonora da série britânica Sherlock, com Martin Freeman e Benedict Cumberbatch. Se você não assistiu essa série, eu recomendo que você faça. Para amantes de Benedict, que é o nosso queridíssimo dragão Smough, ele fez um trabalho excepcional, assim como tudo que ele faz. Aslan, o Leão e Jades, a Feiticeira Branca, continuam sendo interpretados pelos mesmos atores dos outros filmes, sendo Liam Neeson e Tilda Swinton. Quando falamos dos Irmãos Prevenci, dois atores ganham o maior destaque, sendo então da Lúcia e do Edmundo, e os outros Irmãos Prevenci aparecem, assim, em um relance muito rápido do sonho de Lúcia, então. Então não fazem parte, assim, do roteiro, e se tirasse essa parte também não faria diferença alguma no filme. E nós temos agora um novo personagem incrível, maravilhoso, que é o Eustáquio. Esse foi interpretado por Will Poulter, que, gente, fez um papel sensacional. Nós temos as caras e bocas de Eustáquio, o trejeito mal-humorado, as reclamações. De fato, esse ator fez uma adaptação maravilhosa, porque é o mesmo sentimento de irritação pelo Eustáquio que nós temos no livro, nós temos no filme também, e apenas atores muito bons conseguem fazer isso por nós. Essa raivinha que a gente sente daquele papel em específico. E, na verdade, o Will Poulter, ele continuou com uma carreira sólida depois de Narnia. E seu último grande papel foi o papel de Adam Warlock em Os Guardiões da Galáxia, volume 3. O Ben Barnes é novamente o protagonista, mas agora ele não é mais o Príncipe Cáspian, mas sim o Rei Cáspian, o décimo. O ator está mais maduro e entrega um ótimo personagem e bastante cena de ação, assim como em Príncipe Cáspian. A Weather Workshop não foi a responsável pelos efeitos visuais, e esse trabalho foi dividido entre outros quatro estúdios. A computação gráfica é muito rica, muito colorida, muito bem feita. O navio e todos os efeitos são lindos e remetem diretamente aos desenhos da ilustradora oficial Pauline Bynes. Quando nós pegamos o Peregrino da Alvorada aqui, ilustrado, escolhido a dedo essa ilustradora, e vemos que é igualzinho no filme, isso realmente deixa nosso coração de leitor bem quentinho. O CGI do dragão Eustáquio divide opiniões, mas eu acho esse CGI muito adequado. Talvez algumas pessoas esperavam um dragão com um cara mais de maldoso, né? Mas na verdade, temos que lembrar que é uma literatura considerada infantil, uma fantasia, né? E aqui eu achei que ele foi muito bem desenhado, combinou muito bem com a personalidade do Eustáquio também. Algumas pessoas gostariam que ele tivesse tido mais atenção como dragão, como, por exemplo, no momento de transformação para o humano. Realmente, no filme, essa parte se passa bem rápido e não é tão detalhada quanto o que está no livro. Mas, gente, isso é meio que natural, porque aqui no livro nós temos uma transformação ali de Eustáquio, novamente em menino, que leva algumas páginas, a gente vê a dor que aquilo está causando. E algumas coisas realmente não tem como você colocar de forma visual, nós só conseguimos ler ali. Esse filme traz uma trilha sonora que tem uma característica bem diferente dos outros filmes e, na verdade, é mais inovadora e mais gostosa de ouvir. Não temos temas leitmotivs, né, que você ouve e lembra na hora de As Crônicas de Nárnia, mas agora nós tivemos mais inovação, com trechos de piano, de percussão, trechos de vozes também, e as trilhas sonoras são mais dinâmicas, né, dão mais ação. São trilhas sonoras mais curtas, mas que também abrem espaço para momentos de tela que são silêncio e que a gente consegue observar mais a cena do que prestar mais atenção na música que está acontecendo. O tema de encerramento é cantado pela estadunidense Carrie Underwood e se chama There's a Place for Us. Essa tradução ganhou outras versões em outros países, como, por exemplo, Itália, Suécia, Rússia, mas, na verdade, não teve inovação. Foi só cantada na língua nativa desses países, né, mas sem fazer alterações, o que também deixou a música normal. Não ficou melhor, não piorou, é bem comum, na verdade. Quando nós comparamos esse filme aos demais, é o que mais me abrilhanta os olhos e eu percebo isso de uma série de fãs, na verdade. Porque é uma adaptação muito feliz, muito colorida, muito fiel. A gente vê, assim, bate os olhos, já sabe que está falando do universo de Narnia. Eu digo que trouxe mais fantasia para tudo aquilo que está acontecendo. Quando a gente olha ali para o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, muitas vezes eu sinto, assim, que eles estão dentro de um estúdio. Diferente, agora, da Viagem do Peregrino do Alvorada, que nós temos, assim, a praia, nós temos o navio, que, de verdade, ficou maravilhoso, colorido e muito fiel às ilustrações que nós já tínhamos visto, né? Não é como se o Peregrino do Alvorada fosse um estranho aos nossos olhos e trazer isso para a tela foi muito bacana. Eu ressalto aqui a cena em que eles entram para Narnia. Nos três filmes, isso foi feito de uma maneira muito bonita e muito fiel às obras também. E nesse filme, em si, foi muito legal, porque o momento que eles entram para Narnia, através de um quadro, e que tem ali as ondas, né? O Peregrino do Alvorada, eles começam a ver esse quadro se movimentando. Então, a água vem caindo para dentro da cena e essa é uma cena muito show, muito legal mesmo. E é o que a gente chama do batismo de Eustáquio, né? Que é quando ele se batiza e ele vê que, de verdade, Narnia é real. Então, essa cena, assim, para mim, quando a gente fala de portal de Narnia, foi a melhor bem feita, foi a mais legal, a mais bonita também. E eu gosto demais desse filme. O Eustáquio, de novo, nosso ratinho favorito, o Ripship, e também o Ben Barnes, né? Que é o príncipe Caspian, o rei Caspian, merecem uma atenção porque, de verdade, roubaram a cena ali. Tem bastante presença ao longo do filme todo. Mas Edmundo e Lúcia estão muito legais também, bem bonitinhos, porque agora os nossos irmãos Pevense, de fato, cresceram. Se você ainda não assistiu a trilogia de Narnia, você pode começar hoje, assistindo o primeiro filme e aí você assiste nos outros dias da semana os outros dois, porque são filmes, assim, de descanso, que valem a pena ser vistos, principalmente esse terceiro, que eu gosto muito, é meu favorito, eu não escondo de ninguém, mas porque eu já gosto demais do livro também. E aí, o que você achou dessa resenha? Já deixa aqui seu comentário, me conta as suas impressões a respeito dessa trilogia, a respeito das adaptações. E se eu fosse dar uma nota pra esse filme, é 10 de 10. Algumas adaptações cinematográficas de outros livros, eu daria 11 de 10, mas esse ainda não. Eu não sei se eu sou muito exigente, né? Se eu fosse diretora de filme, eu também nem sei o que eu faria. E aí, você já deixou o seu like, já ativou o sininho pra não perder as notificações, e já é inscrito? Deixe seu comentário. Essas são as formas mais fáceis de ajudar o nosso canal e você pode adquirir os livros que você tem aí na sua lista de livros para ler através do link aqui do TT. Dessa forma, você nos ajuda, sem custo adicional pra você, e existem várias formas que estão aqui na nossa descrição. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor, eu te convido a conhecer. No site faleicomor.com.br tem todo o meu trabalho com Bible Journey, com clube de leitura, com podcast, e lá você pode conhecer. Eu te convido a seguir o meu Instagram, arroba Falei Com Amor, porque eu logo converso com vocês todos os dias, e aí você não precisa esperar outro mês pra me ver por aqui. De qualquer forma, mês que vem, eu estou te esperando por aqui no TT Lewis, porque eu sempre trago novidades do nosso queridíssimo Jack. Boas leituras e um beijo da Gabi! Boas leituras e um beijo da Gabi!